Que bom que você parou pra assistir esse vídeo e não sai daí. Eu quero nesse natal te presentear, eu quero te dar um presente muito legal, eu quero te dar esse carro. Esse carro é de um cliente que veio aqui no meu estúdio de gravação e ele pagou a produção com esse carro. E eu fui profundamente tocado pelo Espírito Santo de Deus de doar esse carro pra aquele projeto lindo do Haiti, então nós vamos sortear esse carro. Pra quem chegou agora e não conhece, todo ano eu vou pro Haiti, eu sou um voluntário, não tenho ONG, não tenho associação, não tenho fundação, nada disso. Sou tão voluntário quanto você. E eu não sou pastor sênior de igreja, não tenho salário de igreja, nada disso. Daqui das minhas rendas eu faço aquilo que você tem vontade de fazer com seu coração, de ajudar, então eu sou tão voluntário quanto você. E dessa vez nós vamos fazer algo lindo. Pra você entender por que Haiti, por que o Wesley escolheu Haiti e todo ano vai pro Haiti. Veja essas cenas. Essa cena, tá vendo, é uma senhora fazendo o bolinho de barro. Olha, ela amassa o bolinho de barro, é só isso, gente, é uma argila e barro. Isso eu tô filmando com o meu celular. Essa outra cena, vou trocar a cena aqui, ó. É um missionário haitiano, olha lá, ele compra esse bolinho de barro, olha e ele despeja, olha as crianças como avança. Eles compram porque é mais barato do que pão, não é de graça. Porque a terra lá é barrenta, é com muitas pedras, é preto, então eles compram essa argila pra poder chupar a lama. Sabe o que que é isso? No Brasil existem alguns haitis, mas não chega à extremidade da necessidade do Haiti. Onde tá o povo de Deus, eu não aguento esse pão. O tempo, vamos retirar o barro da sua mão, pra entregar o pão em nome de Jesus. Barro, barro. E a igreja tem que fazer isso. O Brasil, as missões tem que fazer isso. Tirar o barro e dar o pão. Então, esse carro, eu quero muito que seja seu. Uma que você vai me ajudar a ajudar esse projeto. Você vai ser um missionário comigo. O nosso missionário que cuida dessas crianças lá no Haiti, ele é peruano, vive com essas crianças. E a base tem 1.500 crianças. E olha, em uma das lives o que que ele falou pra mim. Me emocionou muito, de verdade. Se não tivesse a você, eu tenho certeza que esse muito tempo ia ser desistido. Ele fala que se não fosse eu, mas não é eu, eu quero que seja nós. A cidade se chama Aluanamente. Ela fica na divisa com a República Dominicana. Uma cidade tomada pela bruxaria, pelo voodoo, onde eles pregam que a morte de um inocente vai trazer uma espiritualidade e prosperidade pra família. E assim, essa religião diabólica ensina a sacrificar crianças. E lá estamos nós, levando outra mentalidade. Levando o Evangelho, levando Jesus. No meio da rua, abraçando eles, cantando sobre Jesus, pregando o Evangelho. Dando o carinho que eles precisam. Essa base missionária tem 1.500 crianças. A maioria órfãs. Outras foram resgatadas aqui pra base com denúncia de estupro, abuso sexual dos pais. Outras abandonadas em córregos, lixões, porque foram frutos de prostituição. E assim nós reeducamos elas, ensinando que sim, elas serão alguém. Que existe um propósito por elas terem nascido. Que existe um futuro a ser descoberto. Durante meus apelos, por anos e anos aqui na internet. Nós levantamos isso aqui, ó. Comida. Estoque de comida. Você manda uma oferta aqui pra Uaiti, pra base. Vira isso aqui, ó. Material. Pra eles fazerem o próprio pão. E é feito aqui nesse forno. Olha aqui. Temos outro forno aqui. Olha aqui. Olha o tamanho desse forno. Onde assam o pão fresquinho, feito aqui, mesmo na base. Aqui temos pão pra ser assado. Olha aqui. A base foi montada com doação. Terreno doado. Construção doada. Hoje são 18 salas de aula. Compramos esse terreno e as crianças entendem. Elas foram ministradas. Que elas têm que cantar e clamar aqui. Porque aqui será lugar de vida. Lugar onde vai sanar a fome deles. E eles estão aqui em ato profético. Olha isso. As crianças agradecendo a Deus pelo terreno que foi comprado. Olha isso. Esses carrinhos de comida também são doados. São motinhas com carroceria. Que servem as extensões. São sete extensões. Sete mini escolas da base. E na base missionária. Sempre fazemos as crianças cantarem louvores. Adorarem a Deus. Enquanto na cozinha. Toda vez que eu estou lá. Nós mesmos colocamos a mão na massa. E preparamos as refeições deles. Quem sou eu? Sou apenas um voluntário como você. Que não tem ONG. Não tem associação. Não tem fundação. Não tem nada disso. Só tem um coração e uma vontade para dizer. Que quando se quer, faz. Esse carro deve custar, sei lá, 30 mil a tabela dele. Esse Voyage. Mas de repente eu quero, sei lá. Se nós conseguimos levantar aí 100, 150, 200 mil. Não importa. 1.500 crianças. 1 dólar por cada criança. Sei lá, uma injeção, uma água, uma banana. Estamos falando de 1.500 dólares por dia. Convertendo em reais. 8 mil reais por dia. No mês, mais de 250 mil reais. Então o que nós arrecadarmos com esse carro. Parece ser muita coisa. Não é nada perto da necessidade deles. Então, nós vamos fazer um Natal maravilhoso para as crianças do Haiti. E para você, um Natal especial. Principalmente você, ganhador. E para isso, nós vamos fazer de um jeito muito simples. Você vai depositar direto para eles. Eles têm uma conta no Brasil. Eles vieram ao Brasil. O missionário Vitor veio ao Brasil. Abrimos uma conta para ele. Para ele ter acesso às doações. Enfim, as pessoas colocam aqui. E ele retira lá na República Dominicana. Então, para que isso aconteça, você vai depositar diretamente para ele nessa conta. A conta da Associação Amac. Está vendo aí? E você pega o comprovante. E você envia para este número de WhatsApp. Aí, esse número é o número da minha equipe. Minha equipe vai saber quanto você doou. Por quê? Cada 100 reais é um número. Então, se você doou 100, você ganhou um número. Doou 505 números para participar do sorteio. Ah, eu doei mil reais. Então, você vai ter 10 números para o sorteio. Quanto mais você doar, mais você abençoa esse trabalho. E mais você tem chances de ganhar. Lembrando que essa doação, você emite um sinal direto aos céus. Não é só por um sorteio. É por vidas. Imagina o céu sabendo o que você está fazendo. O próprio Deus vai te recompensar de um jeito que dinheiro não paga, dólar não paga, euro não paga. Eu quero muito que você empresário, você microempresário, você profissional liberal, que tem condições, não faça pelo sorteio. Se você pode, de repente, não sei, doar 3 mil, 5 mil, 10 mil, 4 mil, faça a sua doação. Eu vejo no Criança Esperança, eu vejo na ACD, pessoas doando. E eu acho que a gente pode fazer o mesmo. Eu não tenho a potência dessas televisões, desses canais de TV. Mas eu acho que eu estou lidando com gente. Nós podemos, sim, arrecadar. O sorteio será no meu canal, lá no YouTube. Olha que presentão de Natal, no dia 24, na véspera, ao meio-dia, lá no meu canal, youtube.com.br Wesley Ross Oficial. Participe. Essa é a conta que você vai fazer a doação. Cada 100 reais, um número, lembre-se disso. E este é o número que você vai enviar o seu comprovante, o número de WhatsApp. Ok? Não perca essa ação. Não deixe de participar com a gente de maneira alguma. E lembre-se de Tiago. Tiago escreveu assim. A verdadeira religião, perfeita, limpa para com Deus, é amparar o pobre, o necessitado e fugir da corrupção do mundo. Te dou louco a Deus pela tua vida, porque o ano passado você deixou o Natal. Eu lembro muito bem. Eu não chorei. Mas depois, quando eu fiquei sozinho, eu chorei porque você deixou sua família, sua esposa que estava com um concierto aí em São Paulo, louvando, cantando, suas filhas, tudo. E você estava lá no Haiti, dando uma sonrisa para as crianças, dando um brinquedo no lixo. Você pegou sua garrafa de água, lembre-se, e você começou a dar água na boca daquelas crianças. Uma criança, outra criança, cada uma delas com um bolinho de água ficava muito feliz. E você começou a dar água na boca daquelas crianças.